Oi gente, tudo bem? E hoje eu vou te mostrar como eu faço geladinha no sabor de coco queimado para vender a R$ 1,00. Muito simples e ele fica uma delícia. E a gente vai precisar do liquidificador, né? Também de 1 litro de leite integral, 1 xícara de açúcar, o saquinho, né? Estou usando esse 4 x 23 centímetros e o pó de essência de coco queimado. Esse pózinho a gente encontra em casas de confeitaria, tá? É um pó para sorvete. E no liquidificador eu começo colocando aí o leite, bem simples, é só bater mesmo. O açúcar e coloco 2 colheres do pó para sorvete e saborei coco queimado. Esse pózinho tem vários sabores, gente. Tem coco queimado, leite condensado, morango, maracujá, chocolate, vários sabores. Agora eu vou bater isso aí um pouco. Agora, pessoal, eu vou acrescentar aí 300 ml de água. Para fazer render um pouco e coloco mais uma colher de essência. E mesmo assim fica com um sabor incrível. Olha aí como é que fica. Agora fica uma espuminha assim, gente, por cima. E eu vou retirando com a colher, porque essa espuma atrapalha na hora de colocar no saquinho e não fica legal. Então, eu vou retirando com a colher mesmo, assim, e jogando fora. Quando ficar só o líquido, olha só. Peguei aí um copo medidor e vou colocar 100 ml. Assim, todos os saquinhos vão ficar com a mesma quantidade, né? Começo aí 100 ml e coloco no saquinho com a ajuda de um funil. Depois é só enrolar bem. Eu enrolo bem aí a base e depois é só dar um novo. E fica assim. Vou fazer mais um para vocês verem. Coloco aí 100 ml. E depois disso, pessoal, é só fazer com todo o líquido e levar para o congelador, né? Até endurecer, olha só como eles ficam lindos. Depois de congelados, eles ficam mais escuros ainda. E fazendo assim, eu consigo vender a 1 real. Cada um me sai aproximadamente por 35 centavos. Então, você tem um lucrozinho até bom aí, né? E, pessoal, essa quantidade aí de leite me renderam 15 unidades.